Saudações pessoal, bom dia! Estamos aqui na Fernão Dias, galera Na divisa entre São Paulo e Minas No posto fiscal aqui As motocas que vão pro rolê hoje, galera O Arnetão, CB300 do Edson A XJ do Emersão A R do Rafael A R do Miguel O Arnetão do Emes A GS do Fabel Agora começou a Z aqui A ZX6 A ZX10 O pessoal de Atibaia Que acabou vindo com nós No rolê O Arnetão do Carioca E a Ego do Alexandre E é isso aí, galera Essas aí são as motos que vão pro rolê Vamos, vamos E é isso aí, galera Vamos embora Vamos pegar a estrada Vamos filmar mais pra vocês aí Valeu, galera E aí Obrigado.